Ereshkigal, também conhecida como Irkala e Alatu, é a rainha dos mortos da Mesopotâmia que governa o submundo. Seu nome pode ser traduzido como Rainha do Grande Subterrâneo ou Senhora do Grande Lugar. Ela era responsável por manter os mortos dentro de seu reino e impedir que os vivos entrassem e aprendessem a verdade sobre a vida após a morte. A palavra grande aplicada ao seu reino deve ser entendida como vasta, não excepcional, e se refere à terra dos mortos que se pensava estar abaixo das montanhas do pôr do sol ao oeste. E era conhecida como Kurnúgia, a terra sem retorno, ou como Irkala ou Alatu, após sua rainha. Kurnúgia era um imenso reino de escuridão sob a terra, onde as almas dos mortos bebiam de poças lamacentas e comiam poeira. Eresk Gal governava essas almas de seu palácio Gansir, localizado na entrada do submundo e guardado por sete portões que eram guardados por seu fiel servo Neth. Ela governava seu reino sozinha, até que o deus sumério da guerra, Nergal, se tornou seu consorte e co-governante por seis meses do ano. Antes de continuar com o tema de hoje, já deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Assim você ajuda o canal a crescer e ajuda nossos vídeos a chegar a mais pessoas. Eresk Gal é a irmã mais velha da deusa Inanna e mais conhecida pelo papel que ela desempenha no famoso poema sumério, A Descida de Inanna ao Submundo. As lendas dizem que seu primeiro marido foi o grande touro Gugalana, que foi morto pelo herói Enkidu na famosa epopeia de Gilgamesh. Seu segundo marido ou consorte foi o deus Enlil, com quem ela teve um filho, Namitar. E por outro consorte, sua filha Nungal foi concebida, uma divindade do submundo que punia os ímpios e estava associada à cura e retribuição. Seu quarto consorte foi Nergal, o único companheiro que concordou em permanecer com ela no reino dos mortos. Não há iconografia conhecida para Eresk Gal ou, pelo menos, nenhuma universalmente aceita. O relevo de Terracota retrata uma mulher nua com asas apontando para baixo, de pé nas costas de dois leões e flanqueadas por corujas. Ela carrega símbolos de poder e abaixo dos leões estão imagens de montanhas. Esta iconografia sugere fortemente uma representação de Eresk Gal, mas os estudiosos também interpretaram o trabalho como uma homenagem à Inanna ou ao demônio Lilith. Embora o relevo provavelmente represente Eresk Gal e existam outros relevos semelhantes desta mesma figura com detalhes variados, não seria surpreendente encontrar poucas imagens dela na arte. Eresk Gal era a divindade mais temida no panteão da Mesopotâmia porque ela representava o destino final de alguém, do qual não havia retorno. Na crença mesopotâmica, criar uma imagem de alguém ou algo era chamar a atenção do sujeito. Pensava-se que as estátuas dos deuses abrigavam os próprios deuses, por exemplo, e acreditava-se que as imagens nos selos cilíndricos das pessoas tinham propriedades mágicas. Uma estátua ou imagem de Eresk Gal, então, teria direcionado a atenção da rainha dos mortos para o criador ou proprietário, e isso estava longe de ser desejável. Eresk Gal é mencionada pela primeira vez no poema sumério A Morte de Ur-Namu, que data do reinado de Shug de Ur. Ela era sem dúvida conhecida anteriormente, no entanto, e provavelmente durante o período Akkadiano. Seu nome Akkadiano, Alatu, pode ser referenciado em fragmentos anteriores ao reinado de Shug. Na época do antigo período babilônico, Eresk Gal era amplamente reconhecida como a rainha dos mortos. Embora a deusa tenha perdido seu status mais tarde na história da Mesopotâmia, as primeiras evidências mostram claramente que as divindades mais poderosas já foram mulheres. E Nana, mais tarde Ishtar dos Assírios, estava entre as divindades mais populares, e pode ter inspirado deusas semelhantes em muitas outras culturas, incluindo Salska dos Ititas, Astarte dos Fenícios, Afrodite dos Gregos, Vênus dos Romanos e talvez até Ísis dos Egípcios. O submundo em todas essas outras culturas era governado por um deus, no entanto, e Eresk Gal é a única divindade feminina a ocupar essa posição. Mesmo depois que os deuses suplantaram as deusas, Inergal foi dado a ela como consorte. Embora Eresk Gal fosse temida, ela também era muito respeitada. A descida de Inanna tem sido amplamente e erroneamente interpretada atualmente como uma jornada simbólica de uma mulher se tornando seu verdadeiro eu. As obras escritas podem ser interpretadas de qualquer forma razoável, apenas na medida em que essa interpretação possa ser suportada pelo texto. A descida de Inanna certamente se presta a uma jornada para a totalidade ao confrontar a metade mais escura de alguém. Mas esse não teria sido o significado original do poema, nem essa interpretação é apoiada pela própria obra. Longe de elogiar Inanna ou apresentá-la como algum arquétipo heróico, o poema mostra como egoísta e, além disso, termina com elogios a Eresk Gal, não a Inanna. Inanna é frequentemente retratada na literatura mesopotâmica como uma mulher que pensa apenas em si mesma e em seus próprios desejos, muitas vezes às custas dos outros. Na epopeia de Gilgamesh, seus avanços são rejeitados pelo herói e então ela envia o marido de sua irmã, Gugulana, o Grande Touro, para destruir o reino de Gilgamesh. Depois que centenas de pessoas são mortas pela fúria do touro, ele é morto por Enkidu, o amigo e companheiro de armas de Gilgamesh. Enkidu é condenado pelos deuses por matar uma divindade e sentenciado à morte. O evento que então envia Gilgamesh em sua busca pela imortalidade. Na história de Gilgamesh, Inanna só pensa em si mesma. E o mesmo é verdade na descida de Inanna. A obra começa contando como Inanna escolhe viajar para o submundo para assistir ao funeral de Gugulana, morte que ela provocou, e detalha como ela é tratada quando chega. Eresk Gal não fica feliz em saber que sua irmã está nos portões, e instrui Nett a fazê-la remover várias peças de roupa e ornamentos em cada um dos sete portões antes de admiti-la na sala do trono. No momento em que Inanna está diante de Eresk Gal, ela está nua, e depois que os Anuna fazem o julgamento contra ela, Eresk Gal mata sua irmã e pendura seu cadáver na parede. É somente por meio da inteligência de Inanna em instruir previamente seu servo Ninsrubur o que fazer, e da habilidade de Ninsrubur de persuadir os deuses a favor de sua senhora, que Inanna ressuscitou. Mesmo assim, o consorte de Inanna, Dumuzi e sua irmã, divindades agrícolas que morrem e revivem, precisam ocupar seu lugar no submundo porque é a terra sem retorno, e nenhuma alma pode voltar sem encontrar um substituto. O personagem principal da peça não é Inanna, mas Eresk Gal. A rainha age de acordo com o julgamento de seus conselheiros, os Anuna, que reconhecem que Inanna é culpada de causar a morte de Gugulana. Inanna é julgada e executada por seu crime, mas ela obviamente previu essa possibilidade e deixou instruções com seu servo Ninsrubur. Depois de três dias e três noites esperando por Inanna, Ninsrubur segue os comandos da deusa. Vai até o deus pai de Inanna, Enki, em busca de ajuda e recebe dois Gala, uma espécie de demônios andrógenos, para ajudá-la a devolver Inanna à terra. Os Gala entram no submundo como moscas, e seguindo as instruções específicas de Enki, unem-se a Eresk Gal. A rainha dos mortos, dessa forma, fica ameaçada. O poema continua a descrever a rainha experimentando as dores do parto. Os Gala não ligam para as dores da rainha, e ela, em desespero, oferece a eles qualquer presente que eles pedirem. Conforme ordenado por Enki, os Gala respondem, Desejamos apenas o cadáver que está pendurado no gancho na parede. E Eresk Gal, sem saída, o entrega a eles. Os Gala revivem Inanna e ela ressuscita dos mortos. É neste ponto, depois que Inanna sai e recebe de volta tudo o que Nett tirou dela nos sete portões, que outra pessoa deve ser encontrada para ocupar o lugar de Inanna. Seu marido Dumuzi é escolhido por Inanna, e sua irmã Geste Inanna se oferece para ir com ele. Dumuzi permaneceria no submundo por seis meses, e Geste Inanna pelos outros seis. Enquanto Inanna, que causou todos os problemas em primeiro lugar, possa fazer o que bem entende. Eresk Gal é escolhida como a personagem principal da obra por causa de sua posição como a formidável rainha dos mortos. E a mensagem do poema se relaciona com a injustiça. Se uma deusa tão poderosa quanto Eresk Gal pode ser negada a justiça e suportar a picada de insetos macabros, então também pode qualquer pessoa lendo ou ouvindo o poema recitado. Como falado anteriormente, Eresk Gal reina sobre seu reino sozinha, até que o deus da guerra Nergal se torne seu consorte. Em uma versão da história, Nergal é seduzido pela rainha quando ele visita o submundo. A deixa após sete dias de amor, mas depois volta para ficar com ela durante seis meses do ano. Versões da história foram encontradas no Egito datando do século XV a.C. e em Sultantep, local de uma antiga cidade assíria datada do século VII a.C. Mas a versão mais conhecida, datada do período neobabilônico, mostra Enki manipulando os eventos que enviam Nergal ao submundo como o consorte da rainha dos mortos. Um dia, os deuses prepararam um grande banquete para o qual todos foram convidados. Eresk Gal não pôde comparecer, no entanto, porque ela não podia deixar o submundo. E os deuses não podiam descer para realizar seu banquete lá, porque depois não poderiam sair. Enki enviou uma mensagem a Eresk Gal para enviar um servo que pudesse trazer de volta sua parte do banquete. E ela enviou seu filho Namitar. Quando Namitar chegou ao salão de banquetes dos deuses, todos eles se levantaram em respeito à sua mãe, exceto o deus da guerra Nergal. Namitar foi insultado e queria que o erro fosse reparado, mas Enki disse a ele para simplesmente retornar ao submundo e contar à sua mãe o que aconteceu. Quando Eresk Gal fica sabendo do desrespeito de Nergal, ela diz a Namitar para enviar uma mensagem de volta a Enki, exigindo que Nergal seja enviado para que ela possa matá-lo. Os deuses conferem esse pedido e reconhecem sua legitimidade. E, portanto, Nergal é informado de que ele deve viajar para o submundo. Enki entendeu que isso aconteceria, é claro, e fornece a Nergal 14 escoltas demoníacas para ajudá-lo em cada um dos sete portões do submundo. Quando Nergal chega, sua presença é anunciada por Neth, e Namitar diz à sua mãe que o deus que não se levantaria chegou. Erisk Gal dá ordens para que ele seja admitido por cada um dos sete portões, que devem ser trancados atrás dele, e ela o matará quando ele chegar à sala do trono. Depois de passar por cada portão, no entanto, Nergal coloca dois de seus demônios como escolta para mantê-lo aberto e marcha para a sala do trono, onde ele domina Namitar e arrasta Erisk Gal para o chão. Ele levanta seu grande machado para cortar a cabeça dela, mas ela implora para que ele a poupe, prometendo ser sua esposa se ele concordar e compartilhar seu poder com ela. Nergal consente e parece lamentar o que fez. O poema termina com os dois se beijando e a promessa de que ficarão juntos. Visto que Nergal costumava causar problemas na Terra ao perder a paciência e causar guerras e conflitos, foi sugerido que Enki planejou todo o cenário para tirá-lo do caminho. A guerra foi reconhecida como parte da experiência humana, no entanto. E assim Nergal não poderia permanecer no submundo permanentemente, mas teve que retornar à superfície por seis meses do ano. Desde que ele postou suas escoltas demoníacas nos portões, chegou por sua própria vontade e foi convidado a ficar como consorte pela rainha, Nergal foi capaz de partir sem ter que encontrar um substituto. Como em A Decida de Inana, o simbolismo do casamento de Eriskigal e Nergal toca nos mesmos temas da história grega de Deméter e sua filha Perséfone, que é sequestrada por Hades. No conto grego, tendo comido do fruto dos mortos, Perséfone deve passar meio ano no submundo com Hades. E durante esse tempo, Deméter lamentava a perda de sua filha. Esta história explicava as estações do ano, em que quando Deméter e Perséfone estavam juntas, o mundo estava florescendo. Mas quando Perséfone voltava ao submundo, nada crescia e a terra ficava fria. A descida de Inana corresponde diretamente, enquanto o casamento de Eriskigal e Nergal explica as estações da guerra, uma vez que os conflitos eram travados apenas em certas estações. Eriskigal é sempre representada em orações e rituais como uma formidável deusa de grande poder, mas muitas vezes em histórias como alguém que perdoa uma injustiça ou um erro no interesse do bem maior. Nessa função, ela encorajou a piedade nas pessoas que deveriam seguir seu exemplo em suas próprias vidas. Se Eriskigal pudesse sofrer injustiça e continuar a realizar suas tarefas de acordo com a vontade dos deuses, então os seres humanos não deveriam fazer menos. Seu significado adicional era como governante do submundo, pelo qual ela era entendida para recompensar os bons e punir os maus, é claro. Mas o mais importante era manter os mortos no reino a que pertenciam. Os sete portões do submundo foram construídos para manter os vivos fora e para manter todos os que pertencem a ele. Um culto aos mortos cresceu em torno de Eriskigal para homenagear aqueles que passaram para seu reino e continuar a lembrar e cuidar deles. Como os mortos não tinham nada além de água barrenta para beber e poeira para comer, comida era colocada e água fresca derramada nos túmulos, que se pensava escorrer até a boca do falecido. As lágrimas dos vivos confortavam os mortos e suas lamentações e lamentos os consolaram. Para satisfazer os desejos dos mortos, essas oferendas às vezes eram feitas por sacerdotes que dedicavam suas vidas ao culto dos mortos. E os parentes dos mortos frequentemente os empregavam para recitar encantamentos que teriam o efeito de melhorar a sorte dos mortos no terrível reino de Eriskigal. O principal objetivo de todos esses atos piedosos era beneficiar os mortos, mas por baixo de tudo estava o desejo fervoroso dos vivos de manter os mortos no submundo. Os vivos temiam que os mortos voltassem a este mundo, e era necessário evitar tal calamidade a todo custo. Eriskigal, como todos os deuses da Mesopotâmia, manteve a ordem e resistiu às forças do caos. Aquelas almas que deixaram o mundo dos vivos não deveriam retornar, e Eriskigal garantia que permanecessem onde pertenciam. Se o fantasma voltasse para assombrar os vivos, a menos que fosse um fugitivo inquieto que conseguiu escapar de Irkala, podia-se ter certeza de que era por um bom motivo e com a permissão de Eriskigal. Como em outras culturas, as principais razões para uma assombração eram o enterro impróprio dos mortos, a negligência dos rituais diários de lembrança ou atos ímpios que ficavam impunes. Como rainha e guardiã dos mortos, Eriskigal permaneceu como um poderoso lembrete para os vivos observarem os ritos e rituais adequados em suas vidas, e agirem no melhor interesse de suas comunidades imediatas e maiores. O que achou de toda essa história? Achou alguma semelhança desse mito com outros de outras mitologias? Deixe a sua resposta aqui embaixo que eu quero muito saber! Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia! Caso tenha algum tema mitológico que queira ver aqui no canal, deixe aqui nos comentários que em breve iremos trazer para você! Até a próxima!